Negócio fechado. O São Paulo acertou na noite desta terça-feira a venda do meio-campista TT para o Botafogo. O valor em questão, segundo a apuração do G, está pouco abaixo da casa dos 5 milhões de reais. O jogador já teve a rescisão de contrato com o Tricolor registrada no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF e deve ser anunciado como novo reforço do Botafogo ainda nesta terça.